Então, a vida é assim, né? Nós temos que vibrar muito, vibrar muito. Agora, nessa Copa do Brasil, que os brasileiros são apaixonados por esporte, pelo futebol, é bom, porque o povo está feliz, o povo está vibrando, o povo está alegre, cantando, dançando, se maquiando, se enfeitando. Isto é muito bom, isto é bom demais, porque a alegria atrai coisas maravilhosas. Já pensou se nós pudéssemos estar todos os dias assim, feliz, muito feliz? Imagina, quanta coisa nós conseguiríamos maravilhosa. Está aqui, a bandeira do nosso querido e amado Brasil. E nós gostaríamos que esta vitória do nosso querido e amado Brasil fosse uma vitória também de fraternidade, de solidariedade, de amor, de alegria entre os povos, para que nós pudéssemos demonstrar às outras nações que é muito importante o amor e a fraternidade. Ai, Brasil, vai, Brasil, mostra, mostra para o mundo o povo feliz, alegre e também a fraternidade universal. É isso que eu estou torcendo também, muito, mas muito mesmo, para o nosso querido e amado Brasil. Amor-luz para todos nós, fraternidade universal. Amor. Amor. Amor.